Mas aqui cheguei Trouxe o triângulo e o matulô Trouxe o gongueiro e o matulão Trouxe as a pumba dentro do matulão Chote, maracapu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Eu vim acertando seu moço no meu boda-có A malota era o saco e o cadeado era o mal Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu prendei, mas aqui cheguei Eu prendei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo e o matulão Trouxe o gongueiro e o matulão Trouxe as a pumba dentro do matulão Chote, maracapu e baião Tudo isso eu trouxe no meu mar